Música Guimarães Matová, que sejamos todos selados no livro da vida para o bem. O tema da mensagem desse dia de Yom Kippur é o seu chamado por Hashem. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade. Me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos, cada um possa receber no coração. Guardar e ter a vida transformada pelo Senhor. Nos ajude a compreender qual que é a tua perfeita, agradável vontade. Nos ajude a entender qual é o teu chamado para a nossa vida nessa terra. Existe um propósito para estarmos aqui, um propósito nobre, proveniente do Senhor. Nos ajude a compreender, entender e tomar propriedade. Estarmos na posição que o Senhor nos chamou para estarmos como teu atalaia nessa terra. É o que eu lhe peço. Becham Shurramashia, que assim seja. O tema da mensagem é o chamado de Hashem para a sua vida. Hoje, especialmente, nesse dia de Yom Kippur, as portas do nosso Haram Kodash, elas estão abertas para nos lembrar que nessa data solene, nessa data de Yom Kippur, as portas dos céus também estão abertas para que nós possamos entrar espiritualmente na presença do Senhor e apresentar a Ele a nossa defesa diante de tantas acusações que nós recebemos ao longo dos últimos 12 meses. Yom Kippur, uma data solene, uma ordenança de Hashem para fazermos um jejum absoluto de aproximadamente 25 horas, com início no pôr do sol do dia 9, do mês 7, do calendário de Israel. E nesse período, nós intercedemos em oração um dia separado para nós meditarmos, um dia de reflexão sobre o que nós temos feito com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com o nosso proceder e precisamos estar prontos para ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar. Hoje é dia de clamarmos diante de Hashem para que nós possamos ser perdoados das nossas faltas, dos nossos delitos, dos nossos pecados e termos um julgamento favorável e que decretos sobre a nossa vida possam ser cancelados ou reequacionados enquanto estivermos caminhando nesse mundo. Que Hashem possa perdoar os nossos pecados e deliberar saúde sobre a nossa vida, nos livrar de entrar em tentação nesse mundo, nos fortalecer para sermos aprovados em eventuais provas, cancelamentos ou encurtamento de sentenças. que sejamos fortalecidos em todas as áreas da nossa vida para que sejamos produtivos no mundo espiritual. que possamos usar a nossa vida buscando sempre pelas oportunidades de servir melhor ao Senhor neste Olã edificar o reino dos céus e glorificar o nome sagrado de Hashem na nossa terra, nesse mundo, com a nossa esperança depositada principalmente no mundo vindouro. Essa é minha oração e dedicação todos os dias nessa obra que nasceu no coração do Senhor nosso Pai que está no céu essa drachá, essa mensagem é proveniente de Hashem através da Rua Akodash para a nossa vida para nos ensinar algo que não é muito comum pelo menos no dia de Jiong Kippur e oro para que o Senhor me capacite a passar tudo corretamente que todos vocês possam compreender ter entendimento recebendo o coração que possamos identificar atitudes comportamentos na nossa vida que precisam mudar e que tenhamos força e coragem para apresentarmos essas questões com seriedade diante de Hashem através de Hashem nosso Mashiach nós vivemos em uma sociedade onde as conquistas pessoais são muito valorizadas claro, isso é importante termos uma profissão termos um lar uma família mas precisamos ser cautelosos para não vivermos exclusivamente para conquistar as coisas nessa terra coisas que podem até ficar para outras pessoas se dividirem brigarem nesse mundo se partirmos daqui no início da nossa história no judaísmo messiânico a imensa maioria das pessoas tinha suas vidas com atividades seculares mas o coração daquelas pessoas ardiam para conhecer cada vez mais e melhor o Senhor a prioridade da vida daquelas pessoas era o chamado de Hashem para a vida delas elas desejavam servir ao Senhor através do Mashiach com todo o coração e os irmãos da congregação caminhavam unidos em alegria e amor Shaul HaShalir conhecido como Paulo mencionou sobre duas pessoas que estava com ele trabalhando na edificação do reino do céu nessa terra naquela ocasião Colossenses capítulo 4 versículo 14 o querido amigo Lucas o médico e Demas enviam saudações essas duas pessoas estavam com ele Colossenses capítulo 4 versículo 14 Lucas tinha uma formação profissional na área médica e Demas nós não sabemos a profissão que ele tinha o fato de Lucas ser médico não impediu ele de servir o Senhor com alegria servir ao chamado de Hashem nessa terra eu não sei quantas vezes Lucas deve ter sido usado pelo Senhor para amparar Shaul e outros irmãos no Mashiach como médico nas aflições físicas que eles deveriam ter proveniente das perseguições eles nas viagens pesadas e cansativas além disso Lucas possivelmente um não judeu que se juntou ao povo de Israel se tornou um historiador e se dedicou a escrever preciosos relatos deixados na Brita Radachá no livro de Lucas e no livro de Gevorot Atos Poderosos da Ruach para nós para nos edificar Lucas perseverou até o fim nos caminhos do Senhor entretanto Demas decidiu seguir outro caminho escrito por Shaul posteriormente registrado no livro de 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10a 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10a Demas me abandonou e foi para Tessalônica entre parentes por ter se apaixonado pelo mundo presente Aruá Acodes deseja nos ministrar chamar a nossa atenção hoje para avaliarmos o que nós temos feito com o nosso chamado feito por Hashem para servi-lo para servirmos uns aos outros com amor e zelo o que nós temos feito com a nossa vocação poucas vezes eu ouvi uma confissão de alguém como Hashem me perdoe porque desperdicei o meu tempo na internet fazendo coisas que não devia a minha vida fazendo coisas que não edificou o teu reino na vida de ninguém não cumpri o teu chamado para minha vida desperdicei as oportunidades que tive de ser correto diante de situações contrária e propostas a tua Torá fiz o que não deveria ter feito aceitei suborno paguei propina soneguei imposto dei vários jeitinhos e muitas coisas há alguns anos eu conheci uma pessoa amada extremamente talentosa essa pessoa teve uma visão e fez uma canção inspirada nessa visão essa pessoa estava nessa visão ela estava na glória de Hashem e ao ver o que havia ocorrido com a vida dela em relação a outras pessoas ela se sentiu extremamente constrangida e repetia ah se eu soubesse teria feito mais mais coisas mais obras teria anunciado mais as escrituras sagradas teria sido o melhor testemunho para outras pessoas para outras vidas teria me empenhado mais para que outras vidas pudessem ser libertadas o que eu acredito que foi uma visão do senhor para alertá-lo sobre o que posteriormente virou uma canção mas essa pessoa tinha laços muito fortes com atividades circulares e com salário extremamente diferenciado aquele trabalho se tornou a maior prioridade na vida daquela pessoa mesmo a pessoa sendo alertada em sonhos visões ministrações sobre prioridades que realmente possuem um valor real é possível que ela fique presa nas ofertas ilusórias feita por este mundo muitas vezes nós não temos nem noção das implicações ou o mesmo impacto que as nossas escolhas podem produzir na vida de outras pessoas para resgatá-la desse mundo tenebroso para a vida eterna ou simplesmente abandoná-las a sua própria sorte nesta terra isso pode ocorrer até mesmo com o nosso testemunho dentro da nossa família para você meditar nesse dia o que você tem feito com o chamado de Hashem para a sua vida podemos dar desculpas de que não cumprimos nosso chamado porque estamos demasiadamente ocupado com os nossos trabalhos nossos afazeres de forma que não temos nem tempo para prestarmos nossos serviços de forma adequada da forma que o senhor estabeleceu a Hashem mas nós sabemos no íntimo da nossa alma que vamos nos dedicar a encontrar tempo para fazer tudo aquilo que nós gostamos algumas pessoas dizem que não podem servir a Hashem ou congregarem por causa dos filhos mas recentemente recebemos irmãos que vieram de outro país passando por outras cidades no Brasil vieram para cá de ônibus com crianças pequenas uma delas de colo para fazer imersão um casal lutando contra muitos desafios contrário porque tem o desejo de estarem no centro da vontade de Hashem que esse fogo jamais se apague desses corações e que isso possa servir de inspiração também para nossa vida esse mundo faz muitos apelos para que as pessoas consumam o seu tempo com distrações e priorizem outras coisas nessa terra deixando o chamado de Hashem para a vida delas para trás se não submetermos a nossa vida ao Senhor sob o controle de Hashem através de Yeshua podemos tropeçar e cair em coisas muito pequenas na escritura sagrada nós temos exemplo de pessoas que não deram a devida atenção com prioridade para o chamado de Hashem para a vida delas mesmo tendo recebido dons e talentos de forma diferenciada vamos verificar um deles Xinchom Sansão da tribo de Dan teve um nascimento sobrenatural um homem com o chamado de Hashem diferenciado mas que priorizou as questões desse mundo Xinchom teve uma grande vocação dons talentos com uma força extraordinária qualquer qualquer pessoa que o conhecesse reconheceria que Xinchom tinha atributos de uma pessoa sobrenatural mas ele tropeçou em questões desse mundo se envolveu com pessoas que não deveria e com suas atitudes se tornou um péssimo testemunho Xinchom estava cego com seus desejos e nem havia se dado conta disto essa mesma história tem se repetido sobre a vida de muitas outras pessoas nessa terra que apesar de terem um chamado de Hashem para a vida delas estão ficando cegas para satisfazerem seus próprios desejos pessoais Xofetim Juízes capítulo 14 versículo 1 a 3 Xofetim Juízes capítulo 14 versículo 1 a 3 vamos ler Juízes capítulo 14 versículo 1 a 3 Xinchom desceu a Tímina e em Tímina ele viu uma mulher que era dos filistins ele voltou e disse a seu pai e a sua mãe em Tímina eu vi uma mulher dos filistins agora consiga essa mulher para mim para que seja minha esposa seu pai e sua mãe repetiram não há aqui nenhuma mulher da filha dos seus parentes ou no meio de todo meu povo deve você ir aos incircuncisos filistins para encontrar uma esposa Xinchom disse a seu pai consiga-a para mim eu gosto dela então Xinchom foi conversar com a mulher do povo filisteu de quem ele gostava quando estava chegando em Tímina ele foi atacado por um leão e Xinchom matou o animal posteriormente Xinchom estava voltando para se casar e ele se desviou do caminho para ver o cadáver do leão que ele tinha matado anteriormente e encontrou um favo de mel no cadáver do animal Xinchom como Nazireu nem podia tocar naquilo mas ele comeu aquele mel e pior deu para os pais comerem e tropeçaram ficaram impuros espiritualmente caíram espiritualmente e nem perceberam abelhas gostam de lugares limpos uma situação extremamente improvável aquelas abelhas montarem uma colmeia no cadáver de um animal uma cilada escancarada pelo maligno montada pelo maligno desse ponto em diante a vida de Xion foi marcada por tragédias após tragédias efeito borboleta ainda na festa de casamento uma terrível confusão por causa de um enigma que Xion apresentou e Xion teve que deixar a esposa que ele tanto queria que ele tanto amava e não podia viver sem os olhos são assim irmãos podem enganar grandemente o nosso coração e essa história terminou em tragédia com a morte da esposa pelos filisteus pelo próprio povo posteriormente os olhos de Xion atacaram novamente Xofetim Juízes capítulo 16 versículo 1 Juízes capítulo 16 versículo 1 Xion foi a azar onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela depois disso Xion viu uma outra mulher do povo filisteu do vale de Sorek e se apaixonou por ela cujo nome era Dalila Xofetim Juízes capítulo 16 versículo 5 o chefe dos filisteus vieram a ela a Dalila e disseram convença-o a contar a você de onde vem a grande força dele e como nós podemos sobrepujá-la de modo que possamos amarrá-lo e subjugá-lo se você fizer isso cada um de nós dará você mil e cem peças de prata uma outra mulher do povo filisteu que foi usada para Xion ter as suas forças roubadas uma vida marcada por tragédias resultado das más escolhas escolhas dirige o seu presente redigem o seu futuro Xion quando foi submetido a três tentações teve a oportunidade de se desviar do mal mas foi reprovado porque as ofertas desse mundo eram extremamente atraentes aos olhos dele talvez alguém possa se identificar hoje com Xion estar se sentindo sem forças para seguir nessa vida em frente para servir a Hashem da forma que ele estabeleceu isso pode estar ocorrendo com por você estar dedicando o seu tempo a sua Dalila que significa dócil as ofertas desse mundo vão se apresentar aos nossos olhos como algo doce para atrair a nossa vida para uma armadilha roubar as nossas forças e nos impedir de servir ao Senhor desvie você de dormir nesse colo desperte tu que dormes e Hashem te iluminará Shufitim Juízes capítulo 16 versículo 19 ela Dalila o tinha feito dormir em seu colo e chamou o homem para raspar suas sete tranças de cabelos a nossa queda espiritual desencadeia um processo de outras quedas nesse mundo físico Shinchon caiu espiritualmente e seguiu em quedas perdeu completamente as forças e como consequência perdeu também os olhos Shufitim Juízes capítulo 16 versículo 21 então os filistinhos agarraram arrancaram seus olhos e o levaram para azar ali eles amarraram com duas cadeias de bronze e o puseram para trabalhar moendo grãos no moinho da prisão Shinchon Shinchon agora estava cego sem forças e preso no lugar de um animal eu acredito que naquela condição ele conseguiu meditar melhor muito mais do que quando estava livre sobre o chamado de Hashem para a vida dele e nas escolhas que ele havia feito usando os dons de talento usando a vocação que ele havia recebido de Hashem Shinchon agora no escuro da vida buscou o Senhor em oração e pediu uma nova oportunidade a última para exercer o seu chamado por causa dos seus olhos perdidos Shufetim Juízes capítulo 16 versículo 28 Shinchon clamou Adonai Adonai Elohim apenas dessa vez por favor lembre-te de mim por favor dá-me forças para que eu possa me vingar do Celestim pelo menos pelos meus olhos irmãos nós não precisamos esperar chegar em condições extremas como aconteceu com Shinchon para refletirmos sobre a nossa vocação sobre o nosso chamado feito por Hashem nós podemos fazer isto hoje agora podemos meditar no nosso chamado e fazermos as escolhas corretas certas que cada um de nós possamos compreender isso e escolher seguir no caminho que Hashem estabeleceu para nós através de Yeshua em nome de Yeshua eu oro para que isso ocorra na sua vida para você meditar será que você consegue compreender que você tem uma vocação chamado de Hashem para sua vida o que você tem usado como desculpa para não edificar o reino do céu nessa terra através da sua vida será que isso tem trazido algum peso algum incômodo na sua consciência para você meditar como lemos hoje em Colossenses capítulo 4 versículo 14 Lucas compreendeu muito bem chamado dele mas Demas se perdeu nas ofertas desse mundo nós também precisamos compreender bem qual é o nosso chamado para nós não nos perdermos nessa terra nesse mundo que caminha para sua total destruição a minha família minha esposa minhas filhas filhos estão muito envolvidos com esses três ministérios peitos a xalom som do céu projeto nitsarron e eu vejo o envolvimento e reconheço a dedicação de muitos irmãos muitas irmãs vocacionados nessa obra e me sinto honrado caminhando ao lado dessas pessoas que se dedicam de forma árdua e com amor pessoas superando seus limites superando até deficiências físicas temos pessoas aprendendo atividades novas se desenvolvendo em novas áreas de formação para estarem no centro da vontade de achar outras pessoas que tem nos suportado em oração todos os dias outras tem sido usadas pelo senhor como mantenedores dessa obra que o senhor deixe uma benção especial para cada uma dessas vidas é o que eu peço todo dia tudo isso para nos ajudar a propagar as boas novas de haxema através de chua para que outras pessoas possam viver nessa terra em novidades de vida terem as suas esperanças depositadas ou restauradas no senhor e assim terem as suas vidas libertadas da escravidão desse mundo casamentos tem sido restaurados famílias reestruturadas e muitas dessas pessoas vão desfrutar de uma vida com alegria no porvir ao lado do senhor medite você também no que você tem investido a sua vida o seu tempo medite no que você tem feito com o que o senhor tem confiado de precioso nas suas mãos e isso começa dentro do nosso lar com os cuidados com a nossa esposa com o nosso esposo com os nossos filhos não existe nada de errado quando você faz um planejamento de futuro para a constituição de uma família ter uma profissão ter uma moradia um meio de transporte entretanto muitas pessoas acreditam que podem conquistar essas coisas sozinhas com seus próprios esforços pessoais sem saber as implicações que existem nos entrelaçamentos de equações da vida delas com a vida de outras pessoas em resumo sem o senhor nós não podemos ter êxito em nada precisamos estar atentos aos alertas do senhor registrados nas escrituras sagradas primeira coríntios capítulo 15 versículo 19 se for só nessa vida que depositamos a esperança no machir somos mais dignos de dó que os demais dura essa palavra o senhor conhece todas as coisas antecipadamente as implicações que existem nesses entrelaçamentos de equações como nós vimos o efeito borboleta e o desejo do senhor é realizar os desejos do nosso coração entretanto do jeito dele no tempo e no modo dele para não sofrermos prejuízo ou causarmos prejuízos na vida de ninguém por outro lado existe pessoas que não desejam fazer absolutamente nada e prefere viver no ócio e a escritura sagrada nos alerta também sobre essa questão 2 tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 a 13 2 tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 a 13 pois mesmo quando ainda estávamos ali nos lhe damos a seguinte ordem se alguém não quiser trabalhar também não deve comer ouvimos que algum de vocês estão vivendo de forma ociosa não trabalham apenas se intrometem na vida alheia ordenamos a tais pessoas e em união com o senhor Exua ou Messias advertimos que tomem juízo trabalhem e sustentem a si mesmos e vocês irmãos que fazem o que é bom não relaxem o trabalho traz dignidade ao homem Shaul através da carta aos efésios alerta como cada pessoa deveria viver efésios capítulo 4 versículo 28 b deve viver honestamente por esforço próprio dessa forma será capaz de partilhar com os necessitados a escritura sagrada valoriza o nosso trabalho valoriza que tenhamos uma profissão mas é importante compreender de que a nossa dedicação ao trabalho ao extremo deveria ser visto com muito cuidado para não cancelar o nosso chamado a nossa vocação nosso chamado de Hashem que deseja que sejamos uma luz nessa terra nos empenhando sempre para amar a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmo nos empenhamos para entender com amor tudo o que o Senhor deseja nos ensinar que nos empenhamos para ajudar as pessoas necessitadas e dessa forma glorificar o nome sagrado de Hashem e o nome de Yeshua o médico Lucas não negligenciou a vocação que foi depositada sobre a vida dele mesmo no exercício da profissão dele Shau HaShali orou ao Senhor e eu repito essa oração para que essas palavras possam se cumprirem sobre a vida de cada um de vocês 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 11 e 12 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 11 e 12 considerando tudo isso sempre oramos por vocês para que o nosso Deus os torne dignos do chamado e realize pelo seu poder todo o bom propósito e ação procedente da sua confiança desse modo o nome do nosso Senhor Yeshua será glorificado em vocês e vocês nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Yeshua o Messias para nós fecharmos todos nós temos um chamado de Hashem que deveria ser para nós uma honra e desempenharmos esse chamado com grande dignidade então que possamos tomar consciência disso no dia de hoje e despertarmos com consciência com entendimento para não negligenciarmos não mais o que Hashem separou para realizarmos nessa terra na nossa vida na vida de outras pessoas ao nosso redor através da nossa vida do contrário não teremos como glorificar o nome de Hashem nem o nome de Yeshua eu tenho esperança e oro para que nenhum de nós ouça o que está escrito em Lucas Lucas capítulo 6 versículo 46 porque vocês me chamam Senhor Senhor se não faz o que eu digo que a gente não ouça isto nenhum de nós dediquem-se com seus dons e talentos com as suas habilidades se necessário for aprenda coisas novas para servir ao Senhor do modo que ele estabeleceu onde quer que você esteja nessa terra e siga propagando as boas novas através de Yeshua nosso Mashiach porque servir ao Senhor é uma verdadeira honra um verdadeiro privilégio e eu posso dizer para você vale sim muito a pena que cada um de vocês possa compreender o que eu estou compartilhando com vocês quando eu fui chamado pelo Senhor eu estava em pleno exercício da minha profissão em uma empresa multinacional eu saí de casa de madrugada segui de ônibus ali fretado para o trabalho em outra cidade com plantões noturnos em muitas situações e segui assim por mais ou menos cinco anos até a minha aposentadoria mas cada oportunidade que eu tinha principalmente nos translados eu estudava as escrituras tinha o desejo de conhecer o Senhor cada vez mais chegava em casa cansado e o que eu fazia saia com a minha esposa para orarmos todos os dias e assim lá no local de oração eu podia descansar voltávamos para casa fazíamos devocionais com as nossas filhas fazíamos aconselhamentos de pessoas que nos procurava solicitando algum tipo de ajuda e eu era cada vez mais renovado trabalhando para o Senhor foram alguns anos seguidos agindo dessa forma até que o Senhor solicitou a abertura da nossa casa para recebermos outras vidas e outras pessoas foram chegando foi assim que começou esse ministério algumas pessoas decidiram também posteriormente abrir a casa delas em outros lugares abrir o seu coração para receber outras pessoas da mesma forma do mesmo modo que nós tínhamos feito pela direção do Senhor uma honra uma alegria muito grande para minha vida poder conviver com pessoas que doam sua própria vida para que outras vidas sejam resgatadas sejam transformadas pelo Senhor a rua acoda nos chama hoje para um renovo do nosso chamado e chama também você que pode imaginar não ter um chamado todos temos uma vocação todos nós temos um chamado a rua acoda chama também você de volta que por algum motivo abandonou o seu primeiro amor deixou o seu chamado Hashem tem uma nova oportunidade um novo recomeço para sua vida que nesse dia de Yom Kippur você possa refletir sobre o que você tem feito com o seu chamado proveniente de Hashem em nome de Yeshua nosso Mashiach Senhor nosso Pai a ti te damos graça pelos teus ensinamentos pela tua bondade pelo teu amor pela tua misericórdia nos ajude a compreender qual que é a tua vontade para a nossa vida eu sei pai que o teu desejo é realizar o desejo do nosso coração mas precisa ser do teu modo no teu tempo do teu jeito para que a gente não venha produzir situações de caos ainda que com uma boa intenção de ajudar em alguma situação nos ajude a confiarmos no Senhor nos ajude a entender compreender qual que é a tua perfeita e agradável vontade para a nossa vida nos ajude a nos submetermos perdona os pecados e nos conceda de fato como o Senhor tem mencionado uma nova oportunidade nós dependemos do Senhor a quem iremos se só o Senhor tem a palavra da vida fica conosco nesse dia é o que eu lhe peço que assim seja que assim seja o Senhor